Boas malta, sejam bem vindos, estou aqui a mais um vídeo no canal e hoje vamos trazer então a tática atualizada da 4-3-2-1 que nos levou ao 80-0 este fim de semana. Portanto, se saem do vídeo deixe-me o like, também as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição e como podem ver também já para começar este vídeo, esta é a minha nova equipa, basicamente e como também estão a ver neste momento estamos 88-0, ou seja, já fizemos 8 jogos desta Weekend League e vamos tentar fazer o 100-0. O patrocinador deste vídeo é a Eneba, como sabem a Eneba é o mercado de jogos com mais de 30 mil produtos digitais capazes de fazer as vossas necessidades, podem pesquisar na Eneba por jogos, sendo que aqui distingue a plataforma da Steam, Xbox, PSN, ITEM, podem também se quiserem comprar cartões, não só cartões para as diversas plataformas como também PSN cards, GIFs cards aqui, podem comprar neste caso por exemplo pontos para a PlayStation Store, para a Xbox e também têm então aqui por plataforma o que é que a Duma oferece, por exemplo aqui um PSN Plus, no meu caso, se quiserem podem então também pesquisar aqui pelo UFC, no UFC 24 para todas as plataformas, reparem só por exemplo, um cartão de 100 euros aqui custaria 96 euros e 99 centímetros. É uma ferramenta muito simples e o mercado de jogos pode ser muito útil para as vossas compras. Então então aqui para a tática, em termos de equipas, eu neste momento, nesta weekend league, estou já com o Alisson emprestado aqui como guarda-redes, comprei a Renard, fiz o Bruno Fernando SPC e comprei o Ribé-Ri, eu tinha aqui se não me engano era o King, o Hero, tinha o Bellingham Trailblazer e tinha o Dembélé, pá, e eu contava a jogar esta weekend league já, esta do 80 para o 100, se conseguirmos, houve um jogo que apanhei a Lantotti, apanhei a R9, apanhei a perdão desse jogo, pá, e a equipa era fraca, então fiz estas 3 cartas, este é o SBC, o Bruno, pá, estou a gostar muito, pá, este passo longo dele, pá, é muito bom, não sei porque, tipo, quando se manda um jogador correr, e então um jogador tem paces, caso tipo um Mbappé, ou um Vini, ou, ponto, uma carta com, pá, no mais de 95 paces, e vocês fazem um L de um triângulo com o Bruno, enquanto o vosso jogador está a passar a linha defensiva do adversário, pá, é, o passo parece ser perfeito, isolada completamente e é um playstyle muito OP. A nível da Renard, também estou a gostar, honestamente, pensava que não ia gostar muito, ela é um 4x4, é alta, alta, 87, gostei muito, em primeiro lugar, pela velocidade, 87 aceleração e 87 sprint, gostei também da agilidade, é muito ágil, pá, a nível de defesa e de física é, é muito forte, e apesar de ter o metro e 87, pá, os playstyles plus dela, que é o antecipar, e aqui o aerial, pá, gosto muito, altamente aqui o jockey, e tem aqui também alguns passos, alguns playstyle espaços, não é, que é menos importante, porque ela é uma central, obviamente, e o cabeceio é muito importante, mas este antecipar e esta aerial é muito fixe, gosto muito dela, pá, estou a gostar, é muito rápida, é muito mais rápida que o Kinho que tinha, e depois, a outra carta foi o Ribery, pá, tinha o Dembélé, não era o gold, era tipo o The Champions, não era o roto da Knockouts, era o roto da final, era aquele 86, acho que, peraí, deixa-me confirmar, só para não estar aqui a dizer, barbaridades, o que eu tinha era este aqui, ok, era este, exatamente era este, pá, e já era fraquito, comprei o Ribery, comprei por 2.4, a Reinhardt, não disse, mas comprei a 1.8 milhões, Ribery estou a gostar muito, pá, é uma carta que, o Icon dele, normal, não gostei, pá, porque é uma Icon, era bom, só que a nível de defesa não era nada especial, esta carta levou um grande upgrade na finalização, no passe, no pace, continua a ser um 5.5, uma coisa que eu gosto muito da carta, é que, pondo um caçador nele, aumenta bastante ali a finalização e a potência de remate, que é muito importante para ele, sendo um 5.5, porque pode finalizar, pá, de qualquer forma, porque ele é um 5.5, obviamente, 5, pior pé, remata com o esquerdo, com o direito, é muito imprevisível, e depois a nível de playstyle, tem muitos playstyle, e depois tem dois, lá está lá, estas cartas de TOTIs, quer as TOTIs normais, quer os Icon, tem dois playstyle's plus, pá, e isso para mim é gamechanger, ele tem remata em jeito, que é o Finesse, que é, pá, é, acho que dispensa palavras, para quem me via nas lives, para quem não sabe, eu faço lives de FUT Champions todos os fins de semana na Twitch, às vezes durante a semana, quando tenho tempo, pá, e quem acompanha, se não acompanhar, eu tenho a minha Twitch, que é tu com 810, pá, e para quem me acompanha, sabe que este playstyle, quando tinha o Son, a Ancentral Blazer, agora o Ribery, pá, é, se estão numa posição correta, com um green, é quase sempre gol, depois tem, pá, este playstyle não é muito importante, é bem, é os livros, que é, tem uma, pá, uma eficácia melhor, tem o passo incisivo, que é, basicamente, o passo de profundidade, são mais precisos, ok, e este também técnico, o dribble de R1, né, o chamado dribble de R1, também, tendo um playstyle de gol, é fixe, tem a Trivela, pá, nada a dizer, pés rápidos, e este estilo também não é nada de importante, mas pronto, tem aqui 3, 3, 4, tem uns 4 playstyle muito bons, tem 2 deles, playstyle plus, pá, e então, também é, para mim, é game changer, eu não sei quantos golos é que ele tem, só confirmar, não me posso dizer, ele tem 6 jogos, 11 golos marcados, pá, e acho também, diz um bocado do que é esta carta, mas pronto, este vídeo não era muito sobre mostrar a minha equipa, se bem que, também, pronto, gosto de mostrar, era sobre, então, a tática da 4-3-2-1, vou-vos aqui mostrar rapidamente, estou já com equilibrado, estilo defensivo, 42 de largura, 62 de profundidade, pá, isto aqui, gosto de manter, lá está, entre 40 e 45, obviamente, entre 60 e 65, não gosto de ir muito acima, nem, pois nem muito para baixo, portanto, estou a gostar, manter, equilibrado, na construção do jogo, passo direto sempre, pá, aqui tem sido, sempre passo direto, acho que as restantes não se aplicam muito, e não são muito OP, digamos, para ter mais ruins, depois, 45 de largura ofensiva, 5 de atletas na área, 3 nos cantos e 2 nos livres. A nível de instruções, ah, aliás, a nível de formação, e porquê é que eu tenho o Bruno Fernandes a médio centro e o Dion na direita, pá, é muito simples, o Dion que tem a trivala plus, lá está, e o Bruno, como tem mais um triângulo, e como eu tenho mais espaço para o Bruno fazer os passos naquela zona central, gosto de deixá-lo ali, ele tem stay back, e parece que, pô, vai ter um adversário menos por perto para fazer esses atos de triângulos. Depois, também a nível de cartas, ou seja, só rapidamente mostrar-vos, as próximas cartas que eu queria alterar era este Alisson, queria comprar um guarda-redes, não sei por quem, pá, digam-nos comentários também, os dois laterais, não sei se ponho aqui o Davis e o Dion também, pá, de resto está tudo bem, pá, Bruno, Ribery, Bappé, R9, Anson, pá, acho que não preciso, é mais de Yonk, Avertz e Levent, portanto, se terem sugestões de cartas OPs, que já testaram também, pá, digam-nos comentários. Nível de instruções, guarda-redes, se saem os cruzamentos, guarda-redes livre, sempre, isto não há muito a dizer, lateral-direita, ficar atrás, durante o ataque, com sobreposições, muito importante, vocês que caem nas setas para cima e para a direita, para as vossas, ou seja, estas setas só in-game, que faz com que, ou seja, o nome da seta para cima e para a direita, chama-se investir pela linha lateral, basicamente, abro os vossos laterais, para quando tiverem necessidade de virar o flanque de jogo, terem mais espaço para dominar e seguir a jogar. Lateral-esquerdo, ataque ligado com sobreposições, obviamente, eu ataco pela esquerda, gosto muito do Avertz atacar, no entanto, se vocês preferirem atacar pela direita, Avertz ficar atrás, oriente, ataque equilibrado, já sabem. No meio-campo, Bruno Fernandes, ficar atrás, durante o ataque e cobrir o centro, outro médio que fica atrás, será o Dion, que a Anson é mais ofensiva, obviamente, ficar atrás e cobrir o centro, como estes dois estão a cobrir o centro, já sabem, a defender, vamos defender em 4-4-2, só atacar aqui em 4-3-2-1, e, portanto, sendo que estes dois estão a cobrir o centro, serão, então, os dois médios que vão ficar na zona central para defender em 4-4-2. Anson, obviamente, cobrir a ala e ataque equilibrado, vai, então, defender a ala esquerda. Gosto da ala de ataque equilibrado, obviamente, já sabe do lado esquerdo porquê, Finesse Plus, eu costumo tê-la aqui, onde está o Ribery, no entanto, porque aqui estava o Dembélé, no entanto, como o Ribery também tem Finesse Plus, prefiro o Ribery aqui, porquê? Porque também tem 5 estrelas de pior pé, então, o Ribery aqui, tanto pode fazer Finesse, como também tem mais, então, facilidade, mais conforto em rematar com o pior pé do Ribery, porque é 5 estrelas, então, este é o principal motivo de pôr Anson na média e centro-esquerda, e o Ribery avançado-esquerda. Mas, como disse, Anson cobrir a ala, para defender a linha lateral, na 4-4-2, a defender, e Mbappé, obviamente, recuperar a posição defensiva, que vai baixar para defender a ala direita. Depois, largura equilibrada, ataque misto, aqui não mexe, só recuperar a posição defensiva, ponta de lança, manter-se no centro e aparecer nas costas, PR9, sempre, ou seja, este aparecer nas costas, gosto muito, é para afundar a linha defensiva do adversário, e para ter, sempre que possível, o central recuar, 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 para ter mais espaço, e também aquele R1-X dos médios e dos tempos para o ponta, para ficar mais perto da beleza que simbolize, ou que só tenha que dominar e rematar, digamos, e avançado-esquerda, não mexe, default, gosto muito disto. Mais uma vez, rapidamente, só escroçamentos, vários redes livres, lateral-esquerda equilibrada, Bruno e De Jong, dois médios-centros, ficar atrás, sempre, para dar estabilidade, porque como vai subir, se precisarem, então, e terem que perder, ou empatar, mas sentem que estão por cima do jogo, e também o adversário não é muito bom no contra-ataque, podem, também, para além de investir nas laterais, clicar na seta para cima e para a esquerda, para que ambos os laterais subam no terreno, obviamente, isso dá-vos um maior conforto no ataque, mas maior desconforto no processo defensivo, e na transição, e no contra-ataque do adversário. Anson, ataque equilibrado, Ribery, default, Mappé, recuperar a posição defensiva, e R9 manter-se no centro. Espero que gostem das táticas, não se esqueçam dos comentários de dizer qual o vosso feedback, se gostaram ou se não gostaram, e não se esqueçam também de me indicar quem trocariam pelo Dionc, Llorente, Alisson e Avert. O resto, gosto muito das restantes posições, e para já, acho que os Ls mais fracos são essas mesmas cartas. Maltinha, as minhas redes sociais também vão estar na descrição, se quiserem acompanhar-me em live, o Food Champions, também passem pela Twitch, e também Instagram, TikTok para conteúdos, tutoriais, entre outros, e também digam nos comentários que outros conteúdos aqui no YouTube, talvez uns highlights de 20-0, neste caso 100-0 se conseguimos, ou outros vídeos que gostariam de ver, portanto, digam nos comentários, não só o feedback, como as cartas para alterar no meu 11 inicial, e também que novos vídeos gostariam de ver aqui no canal. Portanto, um abraço, fiquem bem, e até o próximo vídeo.